O ex-goleiro do Flamengo, Bruno, chorou no primeiro dia de julgamento em Minas. Ele é acusado da morte da ex-namorada Elisa Samudio. Bruno estava cabisbaixo e emocionado. Postura diferente da adotada em outras tentativas de julgamento. O júri começou com 40 minutos de atraso, solicitação de cancelamento e tumulto por parte dos advogados de defesa. A acusação é simples. O Bruno é mandante da morte de Elisa Samudio. Essa é a acusação que o promotor trouxe. Então o que eu quero ver? Que ele prove primeiro o que ele mandou e prove depois que ela morreu. Na hora que ele provar isso, eu vou enfrentar com a prova que eu tiver. É assim que funciona. Depois de analisar os pedidos dos advogados e de considerá-los improcedentes, a juíza Marixa Fabiane Rodrigues constituiu o júri. Dois homens e cinco mulheres, aceitos por defesa e acusação, vão decidir o destino do ex-goleiro Bruno e da ex-mulher dele, Daiane Rodrigues. Das cinco testemunhas solicitadas pela defesa de Bruno, três foram dispensadas e duas não compareceram. De Daiane, apenas uma dispensada e outra mantida. Por parte da acusação, dos cinco convocados, nenhuma dispensa e uma falta. A acusação acredita que essa estratégia adotada pela defesa pode significar um acordo para a confissão do crime pelo ex-goleiro. É um alerta para que a confissão dele já seja, pelo menos, alertado a ele que a confissão vai atenuar sua pena. Então, eu acredito que, para quem está prestes a levar uma pena acima de 24 anos, seria uma maneira de pensar por essa possibilidade. A delegada Ana Maria dos Santos, que atuou na investigação da morte de Elisa Samúdio, foi a única testemunha ouvida ontem. Ela disse que a polícia ouviu todas as pessoas encontradas no sítio de Bruno, onde Elisa teria sido mantida em cativeiro. De acordo com a delegada, Jorge Luiz Rosa, que na época era menor, teria dito a verdade ao acusar Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, de ter executado Elisa. O julgamento continua hoje.